Oi, eu sou Virginia Borges e você está no canal Babado Real. Se ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, curte, compartilhe nossos vídeos e agora vamos ao nosso babado do dia. Karen Royale, uma ex-striper dos Estados Unidos, recorreu às suas redes sociais para ameaçar isso mesmo, ameaçar divulgar fotos inéditas do Príncipe Howard, o filho mais novo e mais cheio de treta do rei Charles III. Em situações, vamos dizer, íntimas, essas imagens seriam compartilhadas em sua conta e o olhem fãs como forma de retaliação. De acordo com a Karen, em 2012, ela teria desfrutado de uma noite extravagante com o Príncipe lá nos Vegas, nos Estados Unidos. Ela prometeu publicar essas fotos em seu perfil e site adulto, afirmando possuir imagens do Príncipe sem roupas. Atualmente, com os 52 anos, a ex-striper ainda afirmou ter beijado o Príncipe Harry após ser convidada para participar de uma reunião em um quarto em um hotel. As fotos em questão nunca foram tornadas públicas. Ela disse, É importante observar que no mesmo ano de 2012, circularam na internet fotos de nudez do Príncipe Sussex, abraçado por uma mulher com pouca roupa. Na ocasião, ele estava sob o efeito dual, simulando tocar uma guitarra com o taco de brilhar, antes de jogar uma partida com as convidadas. Ao concluir sua declaração, Karen revelou o motivo de sua retaliação. Aparentemente, ela teria ficado irritada por ter sido excluída da autobiografia de Harry, intitulada O que Sobra, que menciona a infame noite de 2012. Ela disse, Nunca divulguei essas fotos antes, por respeito. Agora, isso não importa. Ele é um idiota. Estou um pouco irritada por ter sido excluída do livro dele. Desabafou. Ele perdeu muitas coisas daquela noite. Ele poderia ter mencionado as poucas coisas que aconteceram entre nós. Harry costumava ser tão aventureiro, divertido e espontâneo. Onde foi parar tudo isso? Acho que Mega chegou à vida dele. Ele está definitivamente chato. E é ela quem manda, com certeza. Bom, pessoal, eu achei baixaria dessa ex-stripper. Mas é aquela coisa que implanta corre. Eu achei baixaria dessa ex-stripper. Mas é aquela coisa que implanta corre, né? Harry agora vai provar do seu próprio veneno. Se ele não tivesse exposto a família dele daquela forma, ele agora não estaria passando por esse desabouro. Na verdade, Kenny Royale quer tirar proveito financeiro dessas fotos, assim como ele fez ao lançar seu livro de memórias. E vocês, o que acham sobre essa ameaça que Harry está sofrendo? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.